A quantidade de passes errados nesses 15 minutos é inacreditável. Allan Kardec, Valdívia, boa bola pro Leandro, saiu na cara do gol, espalma Rogério! Um toque magistral do Valdívia, olha só o passe, Leandro passa de passagem, bate de esquerda e o Rogério dá um tapa na bola, evita o primeiro gol aqui no Pacaembu. Quase começa jogando, né, com a questão do ganso aí. Exato. Olha o Maicon, linda enfiada de bola, posição legal, Luiz Sobiano dentro da grande área, bateu cruzado, a bola vai pra fora! E agora o Ademilson ficou muito bravo porque ele tava fechando ali na pequena área. A torcida do Palmeiras se protesta porque o juiz marcou escanteio, olha que bela enfiada do Maicon, posição legal do Luiz Sobiano lá em cima, olha o Ademilson fechando ali na marca do pênalti. O árbitro entendeu que houve um desvio ali do zagueiro Wellington, a cobrança vem pra dentro da grande área e o desvio! Gol do Palmeiras! Valdívia! Faz explodir o Pacaembu! E ele nem é tão grandão assim, mas repare que ele fica livre, posição legal, chegou sozinho pra desviar pra dentro do gol! Na marca de 23 minutos, o Palmeiras abre o placar no Pacaembu! Valdívia! Um cabeceador improvável! Mas o gol foi dele, Noriaga! E a jogada foi muito bem executada, porque todo mundo do São Paulo, você percebe, tá marcando os grandalhões, os caras que vão chegando pra cabecear. O Lúcio, o Wellington, o Allan Kardec, ninguém marca o Valdívia. Este é o Marcelo Oliveira, rolou por dentro, Mazinho, bom drible, trouxe pro pé esquerdo a batida, Rogério! Bota pra fora uma bola violenta, venenosa do Mazinho, veja só! E ela quica exatamente ali onde tava chegando o Rogério, né? Lá vem a bola fechada, Rogério! A bola passou por todo mundo, quicou! Ia enganando o goleiro, ele deu um tapinho e jogou a bola pra fora. Agora o curioso era como três jogadores do Palmeiras estavam chegando e só o Rodrigo Caio marcando, né? Marcelo Oliveira, o Allan Kardec, pra sorte do São Paulo, a bola quicou e o goleiro pegou. E olha o Palmeiras chegando, Juninho, tocou por dentro o Marquinhos Gabriel, na bola, segundo o juiz, chegou o Antônio Carlos. Se atrapalha inteiro ali o time do São Paulo com o Evandro. Luiz Ricardo, olha a roubada de bola do Kardec, foi pra dentro da grandeira, foi pra finta, o juiz dá pênalti! Do Rodrigo Caio em cima do Allan Kardec, é pênalti para o Palmeiras no Pacaembu! E o Rodrigo Caio já tem cartão, né? Faz o lance. E aí, Maurício Noriega? Ele abre o compasso ali, né, pra interromper a trajetória. Vamos ver de novo. Botou na frente. Olha lá o contato do Rodrigo Caio com o pé do Allan Kardec, né? Lá vem o Kardec, já foi autorizado o pé direito na bola, batida! Gol do Palmeiras! Allan Kardec, 34 minutos do segundo tempo. E vai pra galera. Ele bate lá no cantinho esquerdo. Rogério acerta, mas a bola não pode ser alcançada. Allan Kardec, 34 minutos do Palmeiras, faz 2 a 0. Delira o Pacaembu! Olha a sobra de bola ali para o Maicon. Dominou o Evandro, tenta a finta, boa jogada. Maicon tirou mais um, bateu de perna esquerda. Fernando Praz! Tchau, gente! Tchau! 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 Obrigado.